Oi meninas, ó, mais um recebidos aqui do Emílio. Falei assim pro Emílio, Emílio eu preciso de ilhós prata, ilhós na cor de alumínio, né, que o meu acabou e eu preciso pra finalizar uma encomenda. E aí, o Emílio me mandou uma caixa desse tamanho, então vamos mostrar pra vocês o que tem aqui, nem eu tô sabendo que veio aqui. Eu sei que eu disse que precisava de ilhós prata, né, então vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Olha como a Emílio é caprichoso, vem tudo bem embaladinho, tudo mesmo, vem enrolado naquele plástico, né, se caso chega de molhar também a nossa mercadoria, não molha a caixa. E ainda vem lacradinho aqui, ó, precisa comprar um estilete, olha o grau do meu. Ai, olha, que ele mandou aqui pra mim, vou mostrar pra vocês. Mandou os cadacinhos, né, ui, 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 cai não o celular. Os cadacinhos, vocês já sabem, pra vocês que não sabem, eu gosto de utilizar nos All Star, cano baixo, né, e até nos cano longo, eu gosto de usar o cadacinho de 55cm. Já pus All Star, 11, 12, tanto no cano longo, como no cano baixo, eu gosto de usar o de 60cm. Ó, ele mandou esse aqui redondinho, esse com brilhinho, que tá um charme. E os cadacinho tradicional, né, que eu utilizo. Tá mostrando pra vocês aqui. E aqui, ó, tudo bem embaladinho ele manda, gente, ó. Embaladinho com essas espumas aqui. Esse aqui são as fivelinhas, enfeites. Tem enfeite novo aqui, vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Ó, meninas. Que bonitinho esse apliquezinho aqui, né, fazer um conjuntinho de marinheiro e colocar esse aqui no sapatinho. Olha que delicadeza. E tem esses aqui, meninas, que são aqueles que você passa o cadastro, né, pra prender assim, ó, na roupinha. Tem gente que usa na roupinha de bebê, né, esse aqui pra prender. Ó, passa o cadastro assim, né, aí solta ele e segura. Aí, toda vez quando a mamãe for puxar, ela aperta, vai frouxar e vai regular, assim, o cadastro, né. Ó, fivelinhas. Gente, eu sou apaixonada por essas fivelinhas. Só que as minhas clientes, eu vou confessar pra vocês, elas gostam tudo que é, assim, praticamente de crochê, né. Então, eu ocupo bastante ilhose e cadacinho do Emília. Essa fivelinha mesmo, eu ocupo, mas bem pouco. Olha, esse aqui é de pôr na ponta, né, de cadastros, assim, de cordões. Emílio, esse lacinho aqui tá maior. O que que foi? Ele cresceu? Ele cresceu, meninas, esse lacinho. Pra mim, eu acho que ele era menorzinho. Ou é outra referência de laço já, porque o outro, eu acho que tinha um pinducalho aqui, né. Não me lembro. É tanta coisa que esse Emílio tem. E um mais lindo que o outro, ó. Esses aqui são os passadores, né, que fala passadores, passa no cadastro. Olha que bacana esses aqui, brilhoso. Olha esse aqui, diferente. Eu nem sei se eu já tenho esses aqui, mas eu venho mostrar pra vocês, né. Ó, mais fivelinhas. Ó, esse aqui tem um pinducalhozinho. Eu já usei dessa fivelinha aqui no modelo de sapatinho aqui no... Até gravei, acho que pro canal. E aqui mais fivelinhas. Essa fivelinha aqui, eu acho ela um charme. Essa daqui, ó. Quando eu faço sapatinho assim, aquele de... Que tem uma pelucinha. Inclusive, aquela pelucinha é o Emílio que fornece. Eu gosto de colocar essa fivelinha aqui, porque ele é um modelinho de fivela, né. Esses aqui também. Esse que tem um pezinho aqui, dourado, eu utilizo no sapatinho Pedro Henrique, né. Esse aqui, ó. Esse pezinho. Mas é um cada um mais lindo que o outro, gente. E o Emílio, ele é... Ele é bem atencioso, caprichoso com as coisas dele. Olha esse aqui. Olha esse passador de coração, que diferente, ó. De passar no cadastro. Olha que lindo esse dourado. Amei esse passador de coração. Então, meninas, se vocês quiserem conhecer mais o trabalho do Emílio, na descrição do meu vídeo, vai estar lá o contato do Emílio. E ele tem um catálogo que mostra tudo isso aqui com mais clareza, entendeu? Todo esse material com mais clareza. Aqui está o zilhós, ó. Bem embaladinho também, ó. Aqui, olha, ele me mandou bastante agora. Pra mim, não encher o saco dele mais. Obrigada, Emílio. Olha aqui, gente. Me mandou um monte mesmo. Vou ficar um tempão sem encher o saco dele agora. Então, os zilhós, gente. Eu utilizo zilhós de alumínio. E o tamanho de zilhós, eu acho que é o menor que tem. Não sei se tem menor ainda. Mas a numeração dele é 54. Sempre as meninas me perguntam. E eu nunca falo, às vezes, nos vídeos. Mas dessa vez estou falando. A numeração dos zilhós é o 54 e de alumínio. Porque esse de alumínio, a gente consegue amassar ele com aquele alicate de mão, né? Então, ó. Ele me mandou bastante na cor. Essa aqui que eu estava precisando. Inclusive, eu tenho que terminar uma encomenda com essa cor de zilhós. Olha esse rosa. Aquele é um rosa meio chiclete lindo. E esse aqui já é um rosa bebê. Mas a câmera muda muito a cor dele, entendeu? Mas no catálogo dele, as cores estão bem nítidas. Bem real. Esse aqui é o... Parece aquele bronze envelhecido. Esse aqui também uso. Preto. E o branco. Praticamente, ele me mandou as cores que eu mais uso. Esse aqui deve ser cores nova. Né? Que ele me mandou. Olha esses enfeitezinhos. Esse aqui também já usei no modelo de sandalinha no canal. Esse modelinho. E esse laranjadinho aqui, cor de abóbora. Tá lindo. Tá bem lindinho ele também. E aqui mais cadacinhos que ele me mandou. Tá? Pra mim tá mostrando aqui pra vocês. Sempre tá lembrando que tem diversos outros materiais. Ó. Tudo lindo. Então, só pra reforçar. O que sempre me perguntam na hora de comprar lá com o Emílio. As meninas ficam com muita dúvida em relação aos cadastros. Esses aqui. Então, eu assim, particularmente, gosto de usar o cadastro 55 e o cadastro no tamanho 60. Para os meus modelos de All Star, tá? Então, sempre eu tô falando nos meus vídeos também. Emílio. Muito obrigado, Emílio. Eu acho você uma pessoa extraordinária. E exagerado também, né? Que eu só tinha pedido ilhose de alumínio. E você me mandou todas essas outras belezuras aqui. Mas, tudo bem. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado pelo carinho. Pela parceria. Pela confiança. Viu? Que Deus te dê tudo em dobro. Não de material. Mas, sim, de saúde. Paz pra você, né? E felicidades. Um beijão pra você e sua família. Muito obrigado mesmo, meninas. E lembrando, na hora da compra lá com o Emílio. Não se esqueça de se identificar que é minha seguidora. E assim você ganha o quê? Brindezinhos. Tá bom? Beijão. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.